Olá, o governo publicou uma medida provisória que dá ao chamado time-clube-mandante o poder de negociar os direitos de transmissão das partidas de futebol. Para saber como isso impacta nas finanças dos clubes e no próprio esporte, eu converso com os deputados Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro e Jesus Sérgio do PDT do Acre. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate em versão especial gravado pela internet. Primeiro, as boas-vindas aos deputados. Olá, deputados. Bem-vindos, deputado Pedro Paulo. Olá, Daniela. Olá, deputado Jesus. É um prazer estar aqui debatendo com vocês. Deputado Jesus Sérgio, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo também, um abraço. Também é importante participar junto com vocês aí. Deputado Pedro Paulo, começo lhe perguntando, essa medida provisória foi logo apelidada de MP do Flamengo. Isso não denota aí uma falta de diálogo com os outros clubes e um direcionamento muito claro para uma situação específica? Daniela, eu tenho, durante esse debate da MP, buscado olhar a questão que foi colocada na pauta, além dessas discussões se é Flamengo, se é Rede Globo, se o Bolsonaro deveria ou não fazer por MP, porque eu acredito que ela traz a essa MP uma oportunidade. Uma oportunidade da gente mudar os direitos de arena, que são conhecidos como direitos de transmissão, no Brasil, que até antes da MP vivia o atraso do que são as normas dos direitos de televisão. Mas eu também acredito, e ainda que ela tenha sido importante, um primeiro avanço, é preciso a gente discutir, além da MP, medidas que podem melhorar o futebol no curto e no médio e no longo prazo. Por exemplo, a discussão da negociação coletiva dos direitos de transmissão, porque uma coisa é você reconhecer que o direito é do mandante, como é, por exemplo, no mundo desenvolvido, na Europa, é assim, o direito é do mandante. Outra coisa é a forma que você negocia esses direitos, que é entregue a uma liga que discute esses direitos de transmissão. Foi assim que os principais países onde o futebol dá certo do ponto de vista esportivo financeiro cresceram, com a constituição de liga de clubes, que negociam de forma coletiva, mantendo dois objetivos. Primeiro, a não disparidade entre os clubes. E segundo, um controle econômico forte dos clubes, para evitar aquilo que nós chamamos de doping financeiro, que é, muitas vezes, os clubes dirigentes irresponsáveis tomarem decisões sobre contratações que desequilibram, que não têm condições de tomar, segundo seus próprios balanços, e que desequilibram competições. Então, eu acredito que é fundamental. Ela foi um primeiro passo, para a gente sair do atraso. Agora, a gente tem que olhar para o futuro, e por isso a UMP, que é polêmica, ela teve 91 emendas, e nós vamos discutir profundamente o futebol para o futuro. Deputado Pedro Paulo, o senhor concorda, essa é uma oportunidade de rever aí esse chamado direito de arena, previsto pela Lei Pelé, como direito dos dois clubes, o clube que está com o direito de mando de campo e o adversário. O senhor acha que é um ponto de partida importante para esse debate? Perguntando para mim ou para o Jesus Sérgio? Deputado Jesus Sérgio. Daniela, eu acho importante rever, mas assim, da forma como está, até uma das minhas emendas é para ver isso aí, esse direito de transmissão, porque o que a gente observou na UMP é que ela está favorecendo muito os times grandes, não só do Rio, mas do Rio de São Paulo, os times grandes. A minha realidade é que da Amazônia, da região norte, nós temos dois times grandes aí que fazem competição nacional, que é de Belém, que é do Pará, que é o time do Remo e do Pai Sandu. Aqui do meu estado, do estado do Acre, nós não temos, assim, nenhum time grande que participe das competições de primeira e segunda divisão. Então, a realidade nossa aqui é muito precária com relação à ajuda para os esportes. Então, essas emendas que eu até apresentei, três emendas, dessas três, duas de supressão de artigos e uma para dar, assim, poder ao próprio sindicato. Imagine que tem um contrato aí que é um contrato que já é 90 dias, o mínimo, né? E está se pedindo para renovar, para diminuir para 30 dias. Então, um atleta desse que faz um contrato por 30 dias, por um mês, qual é a segurança trabalhista que ele vai ter? Então, a gente pensou em apresentar, mas eu acho que é importante nesse momento discutir, discutir alguns pontos, principalmente com relação à questão desse direito de transmissão. Acredito que hoje está privilegiando muitos times grandes e os times pequenos que já têm muita dificuldade, dificilmente vão chegar a ser um time grande, porque já não tem quem invista nesses times e o investimento público é muito pouco. Então, precisamos realmente rediscutir, é o momento para rediscutir, para debater, para ver se esses times, por exemplo, eu dei um exemplo da região norte, onde temos dois times, só que participam, né? Que é o Remo, o Paissambu, lá do Manaus, tem o São Raimundo, mas é muito pouco para uma região tão grande como é a região amazônica, como é a região norte. E você vê muito, você assiste a TV, os times do Rio, de São Paulo e um pouco ali do Nordeste, mas a maioria da região Sul e Sudeste. Então, a região norte ainda está muito aquém, então precisamos rediscutir isso aí para que esses times pequenos aqui, essas equipes menores, possam também ter investimento, possam também ter direito, porque hoje são muito pouco investimento para esses clubes. Deputado Pedro Paulo, como garantiu nesse debate aí abarcar essa situação de times pequenos para que não haja criação de uma liga de times que já são fortes e os times menores continuem de fora e com pouco apoio para o esporte? Foi muito boa essa colocação, deputado Jesus, porque ela está contemplada justamente na emenda 65, que é uma emenda de minha autoria, que ela obriga a negociação desses direitos serem feitos a partir de uma liga e ela determina os ciclos de contratação dos direitos de transmissão, que em geral são de quatro anos e esses ciclos, eles mantêm um equilíbrio entre as equipes que recebem mais, a equipe que recebe mais e a equipe que recebe menos. Vou dar um exemplo claro. No Brasil, a diferença entre o clube que mais recebe direitos de transmissão e o último da Série B, que recebe esses direitos de transmissão, a diferença, perdão, da Série A, entre o primeiro da Série A e o último da Série A, está em torno de 6,8 vezes a diferença. Isso na Europa é muito menor, por exemplo, na Premier League, que é a liga mais economicamente mais poderosa do mundo e é também a que melhor distribui entre os times os direitos de transmissão. Essa diferença é apenas o dobro, ou seja, o Liverpool recebe basicamente o dobro do último time colocado em inglês. E esse último time colocado, deputado Jesus, se ele fosse, por exemplo, jogar na La Liga espanhola, ele seria o quinto time em arrecadação da La Liga espanhola. Olha como isso é bom. Todos crescem, mantêm um equilíbrio, uma desigualdade muito grande e todos ganham. Então, a minha emenda prevê que esses ciclos, eles guardem uma diferença decrescente, de 6, depois 4, 3, até chegar a uma diferença de no máximo o dobro ou o triplo do primeiro para o último colocado. Isso é bom porque aqueles que já estão na frente vão continuar ganhando mais, porque todos vão crescer, mas você também não guarda distância entre os times mais fracos. Usando critérios que aí a própria Liga pode definir, como por exemplo, uma parte que seja o rateio igualitário, uma outra parte que seja o rateio conforme a audiência, uma outra parte que o rateio possa ser de acordo com o mérito, com o resultado da tabela. Mas é fundamental, como eu disse ao princípio, na sua primeira pergunta, Daniel, a gente tem que fazer desse limão uma limonada, né? Essa MP que foi, em que pese a maneira atabalhoada e até um pouco na discussão ali ocasional do Flamengo em relação ao Campeonato Carioca com a Globo, e olha que eu falo, eu sou flamenguista, mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e dar um passo, ver um passo à frente, dar um outro passo à frente e nos colocar em competição, em condições de igualdade, de olhar os bons exemplos no mundo que estão dando certo do ponto de vista esportivo e do ponto de vista financeiro. Eu concordo com os argumentos do deputado Jesus, a gente tem que olhar com cuidado isso, para que todos cresçam, futebol não é um jogo de um só, futebol é um jogo de vários, uma competição, tem que olhar para os grandes, mas tem que olhar também para os diversos clubes no Brasil, que são formadores da mão de obra mais qualificada do mundo do futebol, que é a mão de obra que são os atletas brasileiros, que estão em todos os lugares do Brasil, então do Acre ao Sul, ao Rio Grande do Sul, a gente encontra atletas incríveis, 10% de todas as transações do planeta de jogadores são de jogadores brasileiros, os principais atletas do mundo brasileiros estão no ranking dos principais atletas do mundo, então é para isso que a gente tem que dar passos na profissionalização, uma coisa é o clube empresa, outra coisa é a liga, direitos de transmissão, são mudanças estruturais no futebol brasileiro. Deputado Jesus Sérgio, concorda esse caminho que o deputado Pedro Paulo apontou aí de critérios para se atender a participação dos clubes pequenos, dá para fazer desse limão uma limonada, deputado Jesus Sérgio? Eu acredito que dá, assim, Daniela, a gente concorda com o deputado Pedro Paulo, temos que aproximar realmente, esse distanciamento é o que nos preocupa, como está colocado no início, nós temos que fazer essas emendas supressivas e outras emendas para podermos realmente aproximar e também dar condições, porque tem muitos jogadores bons aí que estão iniciando a carreira em cidades menores, que às vezes querem escrever um time, um clube, começar, hoje está difícil dos times começarem times novos, a gente vê muito isso aí, às vezes tem alguém que investe ali, começa um time, um clube e com pouco tempo ele se desfaz, temos exemplo em Brasília, quando tem um deputado aí ajudando, o time brasiliense ele foi, cresceu e depois acabou. Essa é a dificuldade grande que existe no nosso país, por exemplo, em cidades pequenas, às vezes que é um time que até para se inscrever numa liga, essa inserção dos times menores também temos que discutir isso aí, é como nós vamos inserir os times menores sem ter que esse time ter um valor, um recurso para ter que pagar para poder entrar na liga. Então é importante que se discuta e essa discussão que nesse momento se faz necessária para que tenhamos um país tão grande como o Brasil que realmente seja representado. A gente assiste a La Liga na Espanha, a Premier League, e você vê ali que tem times ali de diversas cidades, os maiores times realmente são das maiores cidades, mas também tem times pequenos, com investimentos em estádios menores, porque a população precisa participar, para participar no sentido de assistir um jogo. E quando a sociedade não é representada, eu também, Pedro Paulo, também sou flamenguista, aqui nós temos o nosso estadual, que a maioria dos torcedores também torce para o Flamengo. A gente quer que o nosso Flamengo represente bem o Brasil lá fora, mas a gente quer também que os times pequenos também tenham essa oportunidade. Então concordo com a sua emenda também, de essa aproximação. É o que já acontece em outros países. A Espanha tentou fazer diferente, mas ela voltou, já mudou. Então assim, para realmente os times pequenos também poderem participar. E a questão de uma emenda que eu apresentei, a questão do contrato de trabalho que está aí para reduzir para 30 dias. Então eu acho importante nós discutirmos isso aí com o jogador. Eu imagino o jogador fazer um contrato só por um mês. É muito pouco para ele. Então temos que ter, dar essa oportunidade de deixar como está os 90 dias, pelo menos isso. Deputado Pedro Paulo, esse item especificamente da redução do período mínimo para um contrato entre um time e um jogador de futebol. O senhor acha que o Congresso pode rever essa medida da redução de 90 para 30 dias? Só um esclarecimento, Daniela. Eu também sou contra a redução desses contratos para 30 dias, se eles fossem permanentes. Mas o que está na medida provisória é que essa redução ela perdure somente durante o estado de calamidade, porque um dos apelos que os clubes fizeram é que para terminar campeonatos que estão em andamento e pela dinâmica, os problemas que estão enfrentando na pandemia, eles pudessem fazer contratações por curto período nesse momento emergencial. Mas a partir do ano que vem, voltaria a norma tradicional, que são contratos maiores, contratos de 90, contratos superiores a esse mínimo de 90, contratos de tempo superior. Eu acho que essas medidas extraordinárias, isso foi uma coisa que nós discutimos também, Sérgio, na semana passada, quando nós aprovamos um projeto que flexibilizava, suspendia os pagamentos de profundo. Sempre o meu posicionamento foi isso. Olha, essas medidas extraordinárias vão concentrar elas só durante o estado de calamidade, a pandemia. Acho que discussões mais profundas sobre mudanças, por exemplo, trabalhistas, acho que isso é objeto de um projeto de lei, de uma discussão ampla. Por exemplo, no meu projeto que eu fui o relator, no meu substitutivo, que foi aprovar na Câmara, pela ampla maioria dos deputados, a gente discutiu modificações na legislação trabalhista, mas que foi dialogada com partidos, com sindicatos, com academia, com ministério, com tribunal superior do trabalho, com juízes do trabalho, com toda academia, com jogadores, clubes. Então, a gente fez um debate amplo, daí a proposta de alteração foi aprovada praticamente por toda a Câmara dos Deputados e hoje o projeto está no Senado. Mas eu não estava fazendo essa discussão durante seis, sete, oito meses, abrindo diálogo, audiências públicas. Então, eu acho que essas mudanças, principalmente, que são feitas de maneira assodada, elas têm que ter todo o cuidado, todo o cuidado para a gente dar o direito democrático de ter essa escuta. Eu acho que essa é a nossa função como parlamentar e tomar as decisões mais adequadas sem o calor da urgência. Então, por isso, eu acho que decisões nesse aspecto, que sejam concentradas durante o estado de calamidade, por mim, é ok. Se for decisões de longo prazo, eu acho que tem que ter calma para que a gente possa debater melhor. Deputados, a gente vai para a última rodada agora. Gostaria de ouvi-los, ouvir suas considerações finais. Isso foi expectativa sobre votação. Nós temos 91 emendas, como o deputado Pedro Paulo apontou no início da fala dele. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma crítica ao modelo utilizado, a medida provisória, em vez de um projeto de lei, como citou o deputado Pedro Paulo, para esse debate poder ser mais amplificado. Então, gostaria que os senhores falassem das expectativas sobre a votação dessa medida provisória no Congresso. Deputado Jesus Sérgio. Olha, eu vou deixar para o Pedro Paulo falar a questão da expectativa, mas eu quero deixar as considerações finais para dizer. Eu acho que é importante a discussão e colocar que nós temos realmente, nas minhas considerações finais, dizendo que temos que aproximar, olhar o Brasil como um todo. E a nossa discussão é que temos que aproximar. O Brasil só vai ser grande quando ele olhar para todas as regiões e todos os clubes, no caso do futebol, olhar para o clube da região norte, centro-oeste, nordeste. E quando fizer isso, o Brasil vai ser um país grande. Enquanto não, nós vamos continuar nesse desenvolvimento. Nós temos que olhar o Brasil como um Brasil e incluir a Amazônia, incluir a região norte como parte importante desse país. Eu acho que essa discussão, esse momento é importante discutirmos isso e tem que ser agora mesmo, para podermos até aproximar mais. E esses clubes querem ter a oportunidade, como tem um clube grande, como tem o nosso Flamengo, como tem aí os outros clubes do nosso país que fazem a alegria do povo brasileiro. A gente está sentindo falta de assistir um jogo aí, porque para nós, no final de semana, no domingo à tarde, que assistiu o jogo, estão sentindo falta disso. Mas as considerações que a gente tem é que seja discutido e que seja aproximado. Essa aproximação para o nosso país realmente ser um país grande, como ele realmente é. Obrigada, deputado Jesus Sérgio. Com a palavra, deputado Pedro Paulo. Daniela, não há dúvida que um projeto com um nível de mudança desse tamanho, que mexe estruturalmente em futebol, a principal receita dos times, dos clubes de futebol, são direitos de transmissão. É um assunto complexo e é um assunto que o mais adequado não seria discutir ele a partir de uma MP, a partir de uma verdade. O presidente falou assim, mas está certo. Mas como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer desse limão uma limonada, porque poucas vezes o tema futebol foi tão debatido na Câmara dos Deputados. Nós debatemos o clube empresa, debatemos o projeto para a pandemia, agora estamos debatendo direitos de transmissão. Eu estou inserindo e provocando essa discussão da Liga. Então, eu acredito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Por isso, eu também penso que olhar com atenção as 91 meninos, nem menos excelentes, como o deputado Jesus e de tantos outros parlamentares, para que a gente possa sair dessa discussão Flamengo versus Globo e olhar o futebol de maneira profissional, porque o futebol ainda é visto no Brasil só como um entretenimento e uma paixão. Eu também sou apaixonado pelo Flamengo, pelo meu Flamengo, mas a gente tem que olhar o futebol dada a sua oportunidade econômica e social. O futebol é uma atividade econômica pujante. No Brasil, ele ainda é atrofiado, ele representa cerca de 0,5% do PIB. Ele gera cerca de 370 mil empregos diretos e indiretos. Ele pode muito mais. Se você olhar na Espanha, o futebol representa 1,2% do PIB. E a estratégia da Liga e dos clubes é chegar a quase 2% do PIB, atividade econômica do futebol. Então, isso é muito importante do ponto de vista da geração de receita, de renda. Agora, se a gente olhar do ponto de vista social, imagina você poder quadruplicar, quintuplicar empregos no futebol. Que alegria é para mim, como parlamentar, discutir futebol também como parte das minhas atividades políticas. Eu imagino que para o Jesus Sérgio também seja uma questão adorável você poder falar de futebol, trabalhar e falar de futebol. Imagina a gente poder gerar empregos para as pessoas que perderam o emprego agora na pandemia, trabalhar no futebol. Que alegria seria isso? Então, olha o tamanho do impacto que tem. Olha o tamanho do impacto que tem do Iapoque ao Chuí. Clube gerando crianças, formadores, atletas no Brasil inteiro. Olha o efeito que o futebol gera no Brasil para os demais esportes. Como instrumento de transformação, de realização de sonhos, de mudança de vidas para tantas e tantas crianças, para tantas e tantas famílias. Então, a gente precisa olhar esses dois eixos do futebol, além do entretenimento, da cultura e da tradição e da paixão. Mas o eixo econômico e o eixo social. Por isso, eu fico muito feliz que a gente tenha, em pouco tempo, acalorado essa discussão para dentro do parlamento sobre futebol, sobre esporte, porque eu acho que o esporte salva muitas vidas e ele é um instrumento de transformação muito importante para o Brasil e para todos nós. Obrigada, deputado Pedro Paulo, pela participação. Muito obrigado, Daniela. Obrigado, Jesus Sérgio. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigada, deputado Jesus Sérgio. Obrigado, Daniela. Obrigado, Pedro Paulo. Um abraço a vocês. Estou com saudade do parlamento. Espero que retornemos logo, né, deputado? Nós estamos chegando ao fim dessa edição do Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro, e Jesus Sérgio, do PDT, do Acre. Esse foi o Câmara Debate. Eu convido você a continuar conosco. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho